Olá pessoal, aqui é o Miquel Sousa do canal Jogos no Tabuleiro. Eu vou até, se calhar, abrir isto tudo junto, que é mais fácil. E nós temos aqui os packs para os Underworld, do Underworld do Riverfolk, para aqui o Marauder. Portanto, vamos ver o que é que está aqui dentro de cada uma destas coisas, que são supostamente... Isto também é a versão de Kickstarter, portanto, eu não sei até que ponto é que isto também não traz coisas que provavelmente não estarão disponíveis na versão base, não faço ideia. Tem aqui um... este papel não é daqui, mas a imagem é semelhante. Vamos ver o que é que traz aqui dentro. Então temos aqui mais personagens, parece um barbo, um preto da flauta. Mais uns ratos... ratos não, parecem uns pássaros, digo eu. Mas agora vermelhos... Mais um dado, semelhante aos outros que vêm na expansão base, sacos, isto é normal. Mais cartas destas. Mais script band, parece ser mais uma... será uma facção, não faço ideia. Ou uma habilidade especial. Mais cartas. Livro de regras, aqui pequenino. Muito mais pequeno do que o normal. E aqui uma série de pecinhas, os mosaicos de cartão, os tokens, os tiles, chamem-lhe o que quiserem. E é isto que vem aqui nesta caixa. Agora, nestas duas, há de ser alguma coisa semelhante. Aqui não há abertura fácil, portanto vamos ver por aqui. Portanto temos aqui mais um dado, mais tokens, portanto temos mais tropeiras, aqui com uns capacetes, temos aqui uns corvos com uns óculos e temos aqui um alça. Ok, portanto temos aqui uma série de coisas novas, temos aqui mais uns marcadores, mais um mini livro de regras, mais uns marcadores para tirar e mais umas cartas associadas. Devem ser as cartas associadas a estas novas peças, que não sei se são para ações inteiras, provavelmente não, devem ser variantes. Vamos tentar abrir isto. E assim mais esclarecimentos. E vamos abrir o outro, acho que podemos pôr isto aqui à frente para saber de onde isto veio. E abrir a outra também, portanto acho que não vale a pena estar a fazer vídeos separados para isto, até porque isto tudo se relaciona. Portanto, vamos ver. Aqui vamos ver uns lagartos e uns castores alternativos. Portanto, mais um dado, sacos sem bons, as pecinhas de cartão, as regras, os marcadores, vamos abrir então aqui isto também. Aqui com a faca, não está fácil. Não queria estragar aqui isto. Ah, já está. Portanto, mais uns esclarecimentos e as pecinhas devem vir então aqui. Vamos pôr isto tudo aqui, aqui. E lá teremos uns lagartos com os olhos diferentes, uns castores com penteado alternativo e aqui serão um monte de ursos. Talvez, não faça ideia. E pronto, é isto que vem nas caixas aqui dos Aireling. Poderão ser mercenários, será isso? Talvez seja isso mesmo. Então vá, adeus.